Tá com frio, cia? Tá com frio, ai? Os cachorros nem te viram Ó, tão passando do seu lado Ninguém tá te vendo Você tá numa área muito estratégica Tão passando por você, ó Tá vendo? Ó, não acharam você até agora Desce Desce Vou enganar ela, viu? Ó, não, aí eu acho que ela termina saindo Tá até um pé Tá acabando Deixa ela quietinha Isso é melhor Tá quentinha pra ela Tá quentinha? Tchontinha do Matheus Tchontinha do Matheus Tá dentro do jarrinho Tá dentro do jarrinho, tá quentinha aí Os cachorros não estão te vendo ainda Ai, Bob Ai Bora Tchontinha do Jarrinho 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 Tchontinha do Jarrinho